Fala aí família, tudo bom? O conteúdo desse vídeo, como vocês puderam perceber pelo título, é um conteúdo de direção defensiva No qual eu me orgulho muito de fazer E que a playlist mais assistida no meu canal é exatamente essa, de direção defensiva O qual eu convido todos a assistir Seja você mais experiente ou você que está começando agora no motociclismo E eu quero deixar claro que o meu maior objetivo aqui nesse canal É fazer com que vocês sobrevivam Eu não tenho nada contra canais que dão dicas de performance, né? Existem muitos profissionais aí, pessoas que estão capacitadas a ensinar dicas de direção defensiva E também dicas de performance Temos alguns exemplos aí em excelência Queridos colegas aí que ensinam muito bem Mas, esse vídeo aqui eu quero alertá-los Que eu estou vendo com muita constância acidente de moto Com pessoas que acabaram de comprar uma moto Zero Ou acabaram de trocar de moto Como é que... O que eu quero dizer com isso? Pessoas que recentemente trocaram de moto Compraram uma moto nova Zero quilômetro Ou mudaram de motocicleta E em menos de 90 dias Às vezes menos do que isso Em um mês ou em algumas semanas Essas pessoas sofrem um acidente E eu não estou falando de acidente bobo não Estou falando de acidente feio Estou falando de tombo ou cai parado Essas paradas não Estou falando de acidente feio De se machucar, de quebrar algum membro Ou de... Enfim Coisas mais graves ainda E até pessoas que eu soube aí Pessoas que são mais conhecidas Que perderam a vida O meu intuito nesse vídeo não é fazer crítica Eu não quero criticar ninguém Cagar regra Eu não quero cagar regra Mas eu quero alertá-los Você que está comprando uma moto nova Você já é motociclista experiente Esse vídeo vale para você também Mas principalmente para você, novato Que está pegando uma moto agora Não importa se é usada Se é zero quilômetro Não importa Muito cuidado Muito cuidado O trânsito É uma selva Eu estou aqui falando com vocês Mas eu estou atento ao meu retrovisor Eu estou atento a 360 graus Eu estou olhando para frente Eu estou olhando nos retrovisores Eu estou olhando aqui para trás Eu estou atento a tudo Eu estou prestando atenção Eu olho no retrovisor do carro Para ver onde é que o cara está olhando Eu estou atento a absolutamente tudo Então não adianta Vocês falarem que a culpa É do carro que fechou Ou porque Você por alguns segundos Olhou para o lado Ou que tinha um buraco Galera, a culpa é tua Geralmente acidente de moto A culpa é nossa É minha, é sua Todos os acidentes que eu sofri Foi por minha culpa Foi ou não por minha culpa Por quê? Porque eu estava desatento A gente está em um veículo Que é altamente perigoso E que a gente é o para-choque Então a gente tem que estar Com a atenção redobrada Pilotar devagar Olhar para o retrovisor Usar retrovisor Prestar atenção Não importa se é na rodovia Ou se é no meio urbano Tem que olhar para o retrovisor Constantemente Não tem essa história De carro pegou de surpresa Você tem que olhar, galera Presta atenção Não tem essa questão Ah, porque tinha um buraco Eu não vi Presta atenção E aí O que que leva Em muitos casos A ocorrer um problema desse Autoconfiança Em demasia Muita autoconfiança Você tem que confiar em si, claro Mas essa autoconfiança Faz com que você se sinta Na soberba De ser um grande piloto Motorista E que nada vai lhe acontecer E aí Que chega o dia Que vai dar zerda Vai dar caca E você vai se ferrar Então Isso aqui É um meio de transporte ágil Barato Entre aspas E prático Mas Muito perigoso Então preste atenção Não tenha autoconfiança Não faça também Com que o medo Paralise você De fazer alguma coisa Você tem que ter medo Eu mesmo Eu rodo com essa moto aqui Com um cagaço Com um cagaço Com muito medo Mas eu rodo com medo Que me faz Continuar rodando com ela Que me faz Tirá-la da garagem Rodar Fazer as viagens Então você tem que fazer Com que o medo Não te impeça De fazer as coisas Isso serve pra qualquer coisa Não só pra moto Mas pra qualquer coisa Na sua vida Você tem que fazer Com que o medo Ele te preserve Mas não te impeça De fazer nada Isso aqui parece Um vídeo de Zé Palestrinha Mas é galera Eu tenho visto Muita gente Se ferrando Comprando moto Trocando moto Tendo autoconfiança Em excesso Pegando rodovia Sem conhecer a moto Fazendo Muita zerda No trânsito Não tendo Direção defensiva E o que que acontece Acidente Minha sugestão Você acabou De comprar uma moto zero É sua primeira moto Você já é experiente Você acabou De trocar de moto É uma moto diferente O que que você faz Conheça a moto Rod Conheça a moto Mas conheça muito a moto Sabe quando é que você Vai ter aí Uma Eu chamo de simbiose Quando você e a moto Se tornam um só Quando você já conhece Todas as manhas da moto Depois de 90 dias Usando a moto constantemente Se você não usa a moto Constantemente Se você não usa a moto Constantemente Esse tempo ele aumenta Eu vou dar um exemplo Eu tenho algumas motos Não fico só com uma Eu estou sempre girando Então a minha A minha situação é complicada Porque como eu tenho muita moto Então eu estou girando com várias Toda vez que eu pego Por exemplo Essa moto aqui Que eu tenho rodado pouco Eu fico com um cagaço Porque é uma moto Com uma ciclística diferente É uma moto que eu rodei pouco Não é uma moto tão rodada assim Ela está com menos de 2 mil quilômetros Essa moto Então eu já tenho uma atenção Muito especial com essa motocicleta Não é a mesma atenção Que claro que eu não perco atenção em nenhuma Estou sempre atento Mas eu já fico mais tranquilo Com a mala acabada Ou com a chiquinha Mas com essa aqui Com a Psyduck Eu fico bem mais esperto Porque é uma moto que eu rodei pouco Então eu tenho que rodar mais com ela Provavelmente eu vou pegar Uma experiência maior Agora com essa viagem É em janeiro Que eu vou ter aí O Cruzão do Fronteiro do Extremo Sul Que eu vou rodar aí Sei lá 8, 9 mil quilômetros com ela E aí eu vou ter mais experiência Com a ciclística dessa moto Mas enquanto eu não tiver Eu tenho que rodar No sapatinho Eu tenho que ser muito suave E com muito cagaço É a dica que eu dou pra você Você que já é experiente Você que está começando Espera 90 dias Não pega rodovia Não inventa Conhece a sua moto Gera simbiose de você com a moto Você saber Que se você fizer uma curva Muito fechada Ela não vai Ela não vai dar certo Ou que ela derrapa Sai de fundo Ou que o freio dela É borrachudo Coisas que você só vai entender Da sua moto Com o tempo Então não adianta Você querer ser O piloto Ou a piloto Sem ter a simbiose com a moto Está acontecendo muito acidente Com as pessoas Com pouco tempo de troca De moto Ou de uso Eu tenho visto isso constantemente Por que galera? Porque eu falo com muita gente Eu troco ideia com muita gente Pelo Whatsapp Enfim Por e-mail Tá? Então Essa é a dica que eu dou Não importa se você já é experiente Se você tem Décadas de motociclismo Ou se você Começou agora A minha dica é Conheça a sua moto E isso leva tempo Tá? Não queira Gerar essa Autoconfiança Ou amplificar a autoconfiança Que você tem No momento que você troca de moto E mesmo quando você já tem aquela mesma moto Há 10 anos Ou há 20 anos Continue tendo cagaço Ele vai salvar sua vida Em algum momento Um beijo pessoal É importante pra poder fazer as viagens No ano que vem E eu preciso muito da sua ajuda E por favor Me segue lá no Instagram Vamos bater 20 mil Tô com 16 mil e pouco Vamos bater 20 mil inscritos Seguidores lá no Instagram E por último Salve a Laurinha Nossa campanha aí Faltam 5 milhões Pra gente salvar o nosso bebê Ela precisa tomar a zoogesma O medicamento contra o AMI Ela tem atrofia muscular espinhal Do tipo 1 Que é mais severa A gente já conseguiu arrecadar 6 mil reais Galera Na vaquinha Que era pra Himalaia E agora vai ser pra Laurinha Mas a gente precisa de mais Né Então se você quer doar Qualquer quantia Todo mês Ou quando você puder Vai lá em www.salvealaurinha.com.br Um beijo pra vocês Deixa o joinha Valeu E até amanhã